Eu sou eu Sua prima foi pro inferno Fuz o acadeirante O que vocês querem ver? Sei, sei, sei Sua prima foi pro inferno Fuz o acadeirante O que vocês querem ver? Sei, 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 sei Mano, se liga no papo Olha só, esse é o clima Não sei o que é gastado Se é seu bunda Se é sua rima É só o que eu vou falar Se o bagulho não sou Se eu vou te amassar Você quer falar do meu bunda Você é vacilão Só vem julgar o meu bunda Quando você for campeão Você é um otário Tá ligado, meu parceiro O meu fã é revolucionário É assim o beatman Cara quietinho Mano, se liga no papo O bambulho é louco Você é escroto É parte de ser campeão Em cima das costas dos outros Tá ligado, meu mano? Meu mando na resposta Tá ligado? Eu mando ouvir o Maurício Te carregou nas costas Tá ligado, parceiro? Eu chego pesado Por isso eu demonto no rap O seu amigo te carregou Por isso que ele não te chama Escalá, te chama de bag Tá ligado, parceiro? A rima é zica Tá ligado, parceiro? Eu chego pesado Na rima Nós te ensino Tá ligado, mano? No papo cê tá de zoa Para com essas imagens Não mando uma rima boa A rima é zica Tá ligado, mano? O bagulho é louco Cê tá sendo amassado Tá ligado, mano? Minha rima é meu empório Cala a sua boca Alec vai gravar vídeo com o zóio Valeu, cara, você é um otário Jogo pesado no free Demontrando no improvisado Barulho pra batalha Barulho pra castração Barulho pra calastro 1, 2, 3, 2, 1 Barulho pra castração Barulho, cadê o Tiogo, mano? 1, 2, 2, 1 Tá no nacional Tá no nacional Obrigado, obrigado Não tá mais 2, hein? Terminou, começa Colacho Puxa assim, cara Eu tinha um corcinha Mas comprei um mudando O que vocês querem ver Segre, 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 segre Cadeiro Que eu chego pesado Por isso que milho Falando do Everson zóio Pra você me vencer Vai ser seu maior desafio Tá ligado, meu parceiro Que eu chego pesado Rimando aqui Tá ligado, mano? Que você nem sabe Mandar sempre no ponto Falou que eu sou o Alec Meu mano Você chega tarde Tá ligado, vagabundo Mano, então se liga no meu papo Que os meus vídeos é hard Se liga, mano, no papo Olha só Esse aqui é o decreto Fala, mano Que eu sou o zóio Você é viado É o Felipe Neto Tá ligado Agora eu mando no improvisado Você é o Alec Eu ando de skate Pra te ganhar Só se bordar Com o máximo de 8 Tá ligado, mano? Que é muito fácil Chego pesado Improvisado Mano, se liga no papo Olha só Sua rima não teve graça Tá ligado, mano? Eu sou o Alec Hoje eu te mato E você vira fumaça Tá ligado, meu parceiro Hoje eu tô pronto Aqui por no alit Tá ligado? Eu te dou o patalho Te vira o fumaça Porque eu sou o Lugui Sabote Lá do Mortal Kombat Se liga, mano, no papo Olha só Aqui, mano Eu te dou um strike Você falou de mortal combate Você é otário Vai tomar um patalho Tá ligado, meu parceiro Que hoje eu chego Mando pra você se fuder Vou fazer fumaça Vou ser magrelo Desse jeito Parece Adão na igreja Tá ligado, mano? Vou suando Agora nessa rima Vou te gastando Mano, você é um cuzão Você é um resto de amor Você falou que eu sou magrelo Como se você fosse gordo Calma, 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 calma Barulho pra batalha Barulho pra calastro Barulho pra gastação Calastro Gastação Gastação Sabe, irmão? Não, grito, puxa o grito Barulho pra calastro Barulho pra gastação 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 Sabe, irmão? Gastação